E amigos, eu sou o Batata, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Invo E, amigo, no último vídeo de Invo, vocês viram que eu recebi essa roupa belíssima de Mamãe Noel Eu fiz aqui todo um conceito, né, um pouco Mamãe Noel, sexy, fofa Ai, hiper, não, nunca esteve tão maravilhoso em todo vídeo, eu fico falando isso, mas eu tô muito maravilhoso Quando eu tô feia, mal vestida, eu falo também, mas quando eu tô bonita, eu gosto de me aclamar E o de sempre, né, se você curte os vídeos de Invo, quer que eu traga com mais frequência no canal Deixa seu gostei aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no meu canal para estar recebendo mais vídeos E me ajudando a chegar aos 700 mil inscritos, que faltam menos de 8 mil inscritos, faltam menos de alguma coisa assim Então a gente tá muito próximo, então, conto com a ajuda de vocês de compartilhar esse vídeo com um amigo seu Pra gente tá chegando aos 700 mil inscritos logo, porque se a gente bater antes do final do ano, a gente tem literalmente um mês Se eu bater aos 700 mil inscritos, eu vou fazer uma loucura no cabelo e vai ser real E aproveitar, né, que eu tô, sei lá, nove meses sem cortar meu cabelo, eu já faço a loucura logo aqui em casa Se der ruim e a quarentena não acabou ainda, né, é bom que dá tempo do cabelo crescer de novo Não, mas vocês são malucos, porque no último vídeo eu recebi um monte de presentes e eu já tô vendo aqui que eu ganhei mais presentes Eu vou bater em vocês, que eu não aguento mais receber presentes que eu fico me sentindo mal Que eu não consigo retribuir pra pessoa Ó, de crédito que noivo eu tenho 1.600, eu acho que eu não consigo fazer nada com isso Imagina que eles me enviam um cabelo, parece ser curtinho, assim, bonitinho É bom que todo vídeo de Invo, o que é que eu vou poder fazer, trocar de look Se bem que estamos em dezembro, inclusive, né, Feliz Natal já Talvez seja legal continuar de Mamãe Noel Olha o look que eu estou, na verdade, o cabelo, ó, como é o cabelo É, esse cabelo é bonito, mas eu não sei bem se combinou com o meu look, não, ficou mais esquisito, né E eu tô precisando arrumar meu quarto aqui no Invo, porque olha essa bagunça Eu saí colocando um bando de coisa aqui e ficou desse jeito Pelo menos dá pra dançar, olha lá Meu nome é Riri e eu vou te falar Garoto, vem aqui que eu quero beijar Eu não sei continuar a música E aquele boy, o Cassi, eu não sei falar o nome dele Ele falou, me agenda pra você estar sempre livre, baby Deixa só eu te achar online Acho que o destino está brincando com a gente, nunca se vemos online Esse homem é bonito Tem até a foto dele, só que eu não vou mostrar no vídeo claramente, porque eu não sou louco Depois eu vou levar um processinho Mas é bonito Voltando de presente, caralho, eu vou me estimar Amagalu, doce e amarga, que nome é esse, eu amei Ah, Riri, te amo, toma aqui um quartinho pra fazer bacharei com os boys, me adiciona mulher 50 sexys, poita 50 posições, uma coisa seste Para fazer de casal Não sei quem é amagalu, mas já te amo Ou seja, agora eu tenho mais objetos pra colocar Que isso? Epa, peraí Que ela me deu literalmente um quarto Eu coloquei e meu quarto virou simplesmente o meu quarto Como eu mudo o nome dessa bomba, eu quero mudar o nome do meu quarto pra fazer umas bacharias Eu tô passada, eu tô chocada, olha isso aqui Eita, dá pra fazer muita coisa aqui Agora eu que vou convidar os meninos pros meus quartos Cara, eu acho que vou ter que virar VIP no livro Na verdade o info podia me notar e me dar VIP Porque pelo que vocês falaram do meu último vídeo Depois vocês me corrijam caso eu esteja errado aqui nos comentários Mas só dá pra mudar de nome E abrir pra público caso eu seja VIP Aí pra isso que você coloca o seu quarto lá E dá pra mudar o nome, etc Eu acho que é isso Ou talvez eu esteja falando tudo errado Então assim, não tem como eu abrir esse quarto pra vocês Porque por mim o nome desse quarto já podia ser o que? Hotel da Pitaria Esse é exatamente esse o nome Mas eu não posso fazer nada, tô triste Nossa amiga, te amo Agora vamos marcar uma festinha nesse quarto Rises Queria poder abrir pra todo mundo entrar Ai, tô triste, queria ser VIP agora A Lila Gumi enviou mais um, nem ferrando mais um look de Natal Eu acho que esse é mais safado ainda do que eu tô Deixa eu ver Olha esse look, meu Deus Esse aqui é muito safado Esse aqui é a Mamãe Noel já na safadeza O outro tava assim, uma coisa Mamãe Noel ainda recatada do lar Esse aqui tá a bacharia Eu amei Ó, a Sori falou Oi, tudo bem? Te dei, Sori, pra combinar com as roupas que mandaram Espero que goste Olá Olho azul, acessórios Ai, a Magalu me enviou mais presente O conjunto Tinho e Girl K-Pop Vamos ver como é que é Olá Nossa Eu simplesmente amo essas saias Principalmente no K-Pop Geralmente as meninas usam Tem a saia e na coxa elas usam esses acessórios Que eu não sei qual o nome É tipo um choque para as pernas É tudo e mais um pouco esse look A Magalu me mandou mais coisas Toma esse escala aí de mão Para deixar a mãozinha bem pequenininha de nifeta E a Louise também me enviou um Caramba, olha essa roupa Nossa, eu só vi Ah, olha a botona Harai, olha isso Pior que minha mão tá meio grande mesmo, né? Eu tinha que colocar a mãozinha de nifetinha mesmo Ah, e o Info me mandou um presentezinho Eu acho que é um quarto pra... Ah, olha que legal Não, mas eu prefiro mil vezes o quarto da bacharia Coloca o da bacharia de novo Eu não quero esse quarto todo fofinho, não Sai fora Eu quero as minhas bacharias Cadê como eu coloco a bacharia de novo? Eu tô achando que eu finalmente encontrei as coisas certas Olha o tanto de quarto que eu tenho Ah, ó Defini como padrão Que legal Então eu tenho vários quartos realmente Além das mobílias que vêm nos quartos Eu consigo entrar nos quartos Ah, que legal Eu não tinha visto, eu não tinha aprendido ainda Eu acho que vocês até tinham me ensinado sobre isso Só que eu não tinha aprendido ainda Então agora eu aprendi como eu entro nos meus próprios quartos A questão é Eu tenho vários quartos legais e não posso convidar ninguém aí, não Vou ter que virar VIP Como eu viro VIP? Quero ser VIP Ó, e o cabrado reze do B Não sei como fala isso Oi, Ria Playgirl mais safada do Invo Vim aqui te ensinar como bater nas pessoas para criar confusão Agora eu vou sair batendo na cara de todas as talaricas nesse jogo Aí a Lila me mandou mais um presente Olha lá, uma roupa toda temática desse carnaval E foram todos esses presentes que vocês me enviaram Então muito obrigado Eu vou fazer isso lá no meu Twitter E vou pedir o nome de vocês para adicionar muitas pessoas no meu Invo Porque eu estou achando que... Eu estou precisando de novos amigos E vocês ajudam nos clickbaits Mas enfim, vamos então aqui na sala de bate-papo Hotel, né? O YouTube, calma aí, deixa a minha monetização Ó, o baile da gaiola está quase lotado Eu vou para ali Agora é aquele momento do vídeo que eu faço o quê? Peço gostei de você Para você seguir nas minhas redes sociais Seguir lá no Instagram Onde tem várias fotinhas legais E no meu Twitter Onde eu vou pedir para vocês Acopela meu Twitter Porque meu Twitter é flopado, gente Eu tenho medo de jogar em vazio Que parece que meu PC vai explodir Olha isso, está travando tudo E esse aqui era online burguês E o safado está saindo com os velhos ainda Eu já amei o pessoal desse quarto Olá, já cheguei embrazando Ui, travou Olá, olá, olá Oi, oi A mamãe Noel chegou Alguém quer um presente? Ai, eu quero que os boys Eu já vou ficar de olho nos boys, né? Vou chegar ali mais perto dos meninos Ai, me apresentei ali Ninguém quer um presentinho da mamãe Noel Eu estou amando essas meninas falando De arrancar dinheiro dos velhos Ai, mas não sei, não Esse quarto está meio flopado, viu? Não tem muita coisa acontecendo O povo não fala comigo Quem são essas meninas que estão falando? Ai, eu vou embora Que ninguém ligou para a mamãe Noel nesse quarto Esperava o que? Alguém falar Ai, me dá um beijinho de Natal Recebi Todo mundo me ignorando Olá, cheguei na favela A favela venceu Ó, curti esse quarto aqui Que tem dona da porra toda A militância Já chega com a menina dançando ali Eu estou gostando desse quarto aqui, viu? Ai, a menina saiu ali Eu que vou dançar bem ali Ai, eu estou de... Olha aí Ui, que susto Olá Ui Vai Oi, oi Sou a mamãe Noelzinha Vem cagar, garoto Eu vou te beijar Estou chorando Viearo Eu sou o maior fã da Riri Pernão Essa Riri Pernão Que está do lado do Matheus Ela é famosa Como assim famosa? Ui, eu vou e danço E danço pra tu Que isso? Estou beijando alguém Meu Deus Ela é, mano do céu Ah, não me descobriram É que sou famosa De dançar nos bailes funk Além de ser a mamãe Noel Mais gostosa do Invo Realizo o desejo Como nenhuma outra Ó, chupa a Rai Ela dançando para mim Quem é o Rai? O Rai é esse aqui Ai, o Rai é bonitinho, viu? Ai, chegou uma invejosa De mamãe Noel Sai fora quem é essa invejosa Vai ter briga de mamãe Noel Mano, será que ela está gravando? Ó, tem outra mamãe Noel Impostora Vou ficar 24 horas No canal dela Não, eu vou embora Que eu estou me sentindo Fiquei tímida Fiquei tímida Nossa, eu estou amando Esse quarto aqui Que eu estou me sentindo Jogando RP Olha lá, vou dar fuga das poliças Espera aí Vou tirar uma foto da Ripper não Porque minha prima É maior fã dela Ai, aquela vagabunda Eu vou bater nela Cadê? Eu vou agora, cadê? Eu quero vestir minha ação De dar tapa nessa Mamãe Noel rapariga Olha lá Ela está tentando dançar Pro meu boy Que eu vi primeiro Espera, eu acho que eu equipei Se eu equipei agora Eu vou aqui Slap Eu vou dar só Aqui, ó Toma Eu amo que eu bati na cara dela Ela parou de dançar Ryan, qual a sua mamãe Noel favorita? Vou jogar ali a cantada Qualquer coisa eu levo ele pro meu quarto Gente, pior que o Ryan é Olha lá Olha que menino bonitinho Ryan, eu estou vendo sua pitaria Eu só estou falando comigo Eu já estou falando que eu estou gadando Estou conversando normalmente com ele Calma Olha, ele mandou uns olhinhos Sinto o cheiro de talarica Espera, ele namora? Perguntei ali onde está sua namorada, Ryan Porque a melhor forma de descobrir Que um boy está namorando É perguntando Ah, onde está sua namorada? Porque aí não dá a entender Que você quer pegar ele, entendeu? Sou do tática boa Que namorada Nunca nem vi Então ele é solteiro Ou eu vou ficar dançando bem ali, ó Tu podia pedir de presente de Natal Uma namorada, né, Ryan? Não, agora eu mandei a indireta direta O Ryan, ela é YouTube? Ah, não A Clara está me forjando Ele falou que eu sou YouTuber Que YouTube? O quê? Claro, deve ser maluca? Sou só dançarina de baile funk Ah, ela falou Procura lá no YouTube Batata Meu, depois disso Eu vou ter que meter o pé desse quarto Cara, a Clara acabou com todo o meu contatinho Que eu estava dando em cima do menino Não, eu vou dar um tapa na Clara Cadê a Clara? Cadê a Clara que eu vou dar Ui, susto Não, toda hora é que eu coloco essa música Aqui, ó Punch Toma soco Cadê, ó Toma o soco, 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 soco Toma, viu? Ih, o Ryan falou assim Eu quero ficar solteiro Você é louco, já estava preso Ah, então o Ryan não presta, né? Boy lixo Mas vou meter o pé desse quarto Tchau Porque a Clara acabou com toda a minha chance De pegar o menino Porque ele vai procurar lá Batata Vai encontrar o quê? Uma jaguizinha Motel pegada mais dezoito Eu amo que eles colocam o quê? Motel Que já é um lugar mais dezoito Ainda coloca mais dezoito também E mesmo assim Se você entrar no quarto Tem um bando de adolescentes safados Em vez de estar estudando o EAD Estão aqui no Ivo fazendo bacharia Foi eu Vem aqui brigar com todo mundo Por que tem o Olaf no quarto? O que que tá acontecendo? Por que tem o Olaf aqui? Isso não faz nenhum sentido Mas eu achava que esse quarto Tava bombando Tá bem do flopado, viu? Nossa, tem uma coisa toda natalina aqui, ó O Papai Noel, olha lá É o motel natalino, isso sim A Mamãe Noel chegou Alguém quer um presentinho Não, esperava motel Recebi um quarto natalino Não tô entendendo mais nada E o pior que o Natal é literalmente A melhor época do ano Vocês gostam de Natal? Comenta aí Porque eu amo o clima natalino Se bem que esse ano tá bem estranho Porque, né? Teoricamente não vai poder rolar festas grandes Por causa, né? Do Corunga Eu tenho medo Por isso que eu não saio de casa Eu fico jogando O resumo do meu 2020 foi o quê? Literalmente Ivo, a Váquina, a FGTRP E já que tá todo mundo me ignorando aqui no jogo Eu vou terminando o vídeo por aqui Então espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu gostei aí embaixo De se inscrever no meu canal Confira se você ainda tá inscrito O YouTube tá tirando a inscrição de algumas pessoas Então confira Se inscreva de novo Caso não esteja inscrito Se inscreva aí Porque se você chegou até esse momento do vídeo Quer dizer que você curtiu um pouco o vídeo De algumas cizadas E não esqueça também de me seguir Em todas as minhas redes sociais Que estão na descrição do vídeo Principalmente vai lá no meu Twitter Que o Twitter é a minha rede social mais flopada Dá até tristeza porque é a que eu mais gosto de usar E também das minhas lives do Facebook Que estão acontecendo de segunda a sexta A partir das 5 horas da tarde Então entra lá no Facebook Procura por Batata E me siga Então é isso Espero vocês no próximo vídeo Jingle Bell Feliz Natal E tchau Deixa seu like Compartilhe Para ajudar o Batata Ficar famosinho